Pessoal, eu estou na Lia Car, para choques e pequenos reparos. Como martelinho de ouro, nós somos o martelinho de ouro na funilaria e na pintura. Funilaria e pintura nacional, importado, olha o cartão, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Trabalhamos com para-choques, pequenos reparos, polimento e cristalização. Estamos aqui do lado da estrada, que vai para Piracicaba, estamos a 200 metros dela. Na rua Tupis, 2026, Santa Rita, Santa Bárbara do Oeste. Telefone 3463-5779. Vamos dar uma entradinha? Uma empresa organizada e limpa. O teu carro é reparado, polido. Olha a nossa estufa. É ligado para você vir ou nós levamos até você. Lia Car, Lia Car, divulgando os eventos do Carro Antigo até janeiro, na região de Santa Bárbara do Oeste e Americana. Obrigado. 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 Obrigado.